Gi Fernandes, lateral As pessoas Que expectativas tem sobre o Mundial? Ah, nossa expectativa é sempre boa No último Mundial a gente fez um grande feito E a gente quer manter e ser melhor do que o último Mundial Que piensas dos rivales? As rivales Francia, Canadá, Fiji São equipes muito boas A gente está trabalhando para poder dar o melhor dentro de campo Bom, o futebol feminino Que tal está em Brasil? Aqui em Colômbia cada vez se lhe apoia mais E toma mais força Como é o avanço do futebol feminino em geral? Está evoluindo no Brasil principalmente A gente está evoluindo bem E para a gente é muito importante ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil E a Copa do Mundo principal em 2017 lá no Brasil E a Copa aqui na Colômbia A gente está muito feliz e a gente quer que o futebol feminino evolua cada vez mais